Beleza pessoal, estava gravando o pé de bacupari ali, tirei um pouco que estava maduro de fruta. Queria mostrar esse pé de fruta aqui uma coisa que eu gosto muito, que é o araçá amarelo. Só que não está amarelo aqui, está tudo verde. Tem uma fruta amarela aqui. Só que as galinhas já acharam e comeram a bichinha. É um aparente da jabuticaba. É uma planta nativa do Brasil, o araçá. O araçá amarelo particularmente, eu não sei de que região que ele é natural. Mas é uma planta que a família dos araçá se encontra muito no Cerado, acho que Mata Atlântica. O território brasileiro praticamente em todo lugar. São várias plantas de vários tamanhos e folhas diferentes. Mas uma coisa que é bem característica é os frutos. Tem amarelo e vermelho, se não me engano, roxo. E daí tem de outros tamanhos. Tem uns que só fica verde, não muda de cor a casca. É uma família grande de plantas. É um, aqui na região sul, o pessoal conhece principalmente o amarelo, que é o, na minha humilde opinião, o mais gostoso. E muita gente chama de goiabinha. Só que minhas galinhas aprenderam a comer eles, ó. Isso aqui era um araçá. Eu praticamente não estou conseguindo colher fruta dessas pés. Ó. Mas ele dá para comer assim. Só não está bem maduro. Madurinho, ele é bem gostoso. Valeu, pessoal. Se puder dar um like aí. Tá, o tempo está fechado, por isso que está tendo trovão. Mas, estamos juntos aí. Se puder dar um like, agradeço.